Encerramos a votação do dia de hoje, tivemos dois protestos, tivemos aqui a presença dos presidentes do poder, os fiscais, é que eu agradeço muito a participação, os funcionários do Vasco, todos os funcionários que aqui estiveram trabalharam muito bem e apresentando também o doutor Fernando de Pim Barreiro, especialista, a empresa dele, em fazer auditoria em todas as eleições, é a maior empresa, se você puder também só dar o respaldo da votação. Perfeitamente, presidente. A auditoria, ela envolve não só o sistema, mas o processo eleitoral como um todo, e ela se desenvolve em três fases. A primeira, antes do início da votação, que resulta na homologação do sistema. A segunda, o monitoramento da votação como um todo, que se encerra agora. E a terceira fase, que é a análise das evidências, ou seja, logs de votação, procedimentos administrativos, que vai resultar na emissão do laudo de auditoria na segunda-feira, que valora o processo eleitoral como um todo. Bom, então agora eu vou anunciar o resultado, né? Então, nós tínhamos 5.901 sócios com hábitos a votar. Participaram dessa eleição 4.210 pessoas, sócios. Não participaram 1.691. Sim para aprovar 3.260 com 77,44. Não para reprovar 925 com 21,97. Abstenção, 25 votos, 0,59. Então, muito importante hoje. Os sócios do Vasco deram o sim para aprovação no estatuto da Sociedade Anônimo de Futebol, a SAF. Eu acho que foi uma adequação à lei, né? Que vai permitir ao Vasco se tornar uma SAF. Acho que foi uma participação efetiva.